Estamos começando aí os nossos mutirões de cirurgia, que pelo menos uma vez por mês vai acontecer. E na medida que a gente for adequando o nosso hospital, irá acontecer com mais frequência. Bem que eu já queria, que a minha vontade era ter começado isso muito o quanto antes. Ter feito a reforma e adequação necessária no hospital. A gente está trabalhando em cima disso, juntamente com a nossa equipe de engenharia. E até o segundo semestre do ano que vem, o Hospital Municipal de Ciderane terá passado por uma ampla reforma e uma adequação para cuidar do nosso povo com mais dignidade. E no elenco, médicos como Benjamin e Zé Manuel. Com certeza, duas figuras bem conhecidas aqui na nossa cidade, respeitadas profissionalmente. E a gente só tem a ganhar e agradecer a eles por ter aceitado esse desafio e o convite da nossa gestão para poder fazer acontecer aqui na nossa cidade. Ciderlândia. Construindo um novo tempo.